Salve, salve, galera! Aqui é o Hiro com mais um vídeo diretamente da locadora de games, galera. E hoje a gente vai falar sobre um videogame que fez muito sucesso na locadora de games, porém, ele quase que acabou também com as locadoras de games, galera. E vamos falar sobre este videogame aqui, galera, o Playstation 1 da Sony. Então roda a vinheta e vamos para mais um vídeo, galera! Voltando aqui, galera! Como vocês sabem, o Play 1, galera, foi um dos videogames que mais fez sucesso na locadora de games do Hiro. Não só do Hiro, galera, mas em todas as locadoras espalhadas pelo Brasil. Todo mundo queria jogar aqueles joguinhos 3D que o nosso querido e amado Playstation 1 tinha, galera. E era um videogame, galera, que trazia a mágica dos 3D para os consoles e também o som dele, também era um som belíssimo, tá? Como vocês sabem, a locadora, eu comecei com o Master System. Ele tá aqui, galera. O meu Master System na TV preta e branca. Já contei essa historinha aqui no nosso canal, vou deixar aqui no card. Depois vocês clicam lá para acompanhar, beleza? E depois do Master System, galera, a gente teve o Super Nintendo. E eu cheguei a ter 4 Super Nintendo, todos ligados simultaneamente na locadora de games. Como eu comecei com o Master System, tinha o Master System e também o Super Nintendo. E como vocês sabem, galera, o Super Nintendo, a época do Super Nintendo foi uma época top das locadoras, tá? Porém, com o advento aí do Nintendo 64 e o Playstation 1, tá? Eu optei, tá? De ir direto para o Nintendo 64. Eu fiquei com receio, galera, do Playstation 1, porque muitas locadoras, muitos donos de locadoras que eu conhecia, falavam que o Playstation 1 dá muito problema no leitor. Eu optei pelo Nintendo 64. E quando a gente trouxe o Nintendo 64, galera, os jogos poligonais, né? Os polígonos com os 3D do Mario 64, do Crazy User, do Zelda e do incrível GoldenEye 007 fizeram bastante sucesso na locadora, galera. O 007, inclusive, jogava de 4 pessoas simultaneamente e era top. A galera fazia fila para jogar, tá? Mas eu sempre queria trazer o Playstation 1 e também tinha aquela dúvida se ia dar problema ou se não ia. E assim os clientes ficaram pedindo muito para eu trazer esse videogame e eu acabei me rendendo, tá? E trouxe o Playstation 1 para a locadora. Foi um console igual a esse aqui, galera, tá? Esse aqui é o primeiro modelo, tá? O que foi fabricado, que ele tem a saída audio e vídeo, o RF, assim, ó. Esse aqui foi o primeiro modelo, tá? E ele dava muito problema, galera, no leitor, tá? Mas a gente trouxe e fez bastante sucesso, galera. Tinha o Ineleven, que fazia muito sucesso, a galera jogava bastante. Também tinha o Tekken, tinha o Reed Race, que era jogo que jogasse, galera. Tinha o CDzinho preto, galera, que vinha nele, na caixinha, né? Do console, que era para você conhecer os jogos que tinha de lançamento para o Playstation 1, galera. Então, até esse joguinho, os extras, assim, que era só uma fase. Tinha um joguinho também lá de... que era só uma fase. Então, a galera queria jogar, conhecer os jogos e até pagava para jogar nesse CDzinho preto, galera. E era muito top na época. Então, galera, eu trouxe e os jogos estavam bem acessíveis. Os jogos a gente comprava a R$10, tá? R$10, na época, é como se fosse uns R$20 hoje, eu acho. A inflação, eu não estou lembrando quanto é. Mas, os jogos eram apenas R$10, e foi nessa época aí, galera, que a locadora começou a ter um breve declínio. Quando eu pensei que ia trazer o Playstation, eu acreditei que a locadora ia bobar. Porém, ela deu uma bobada, tá? Mas começou a continuar numa linha reta, assim, depois deu uma caída. Por que deu uma caída, galera? Porque esse videogame aqui, galera, era muito acessível. Não vendia em lojas oficiais no Brasil, porém, toda esquina, todo camelô tinha esse videogame para vender. Já destravado, tá? E joguinho lá, só jogo top a R$10, então, muitas pais começaram a comprar esse videogame aqui para dar de presente para seus filhos. Então, galera, muitos pais compraram, deram de presente aos seus filhos. Os filhos tinham aquele acesso, guardavam o dinheiro do pão. Em vez de vir para a locadora, ele comprava um CDzinho barato lá no camelô. E essa época, galera, foi uma época muito difícil que a galera começou a migrar para os consoles, ter o console em casa e trazendo os jogos do camelô bem baratinhos, galera. Olha os jogos aí, cada jogo top, galera, que tinha lá na época. E a gente ficou de mãos atadas. O que a gente poderia fazer para ter esse videogame aí nas locadoras e a galera vir para a locadora. Como eu falei para vocês, o leitor dele, galera, era muito frágil. Eu tenho até um leitor aqui, galera. Esse aqui era um leitor que vinha lá na época do Playstation 1, esse Playstation 1 Fat aqui, tá? E esse leitor dava muito problema. Ele tinha três problemas que estavam nele, galera. Primeiro era o da polia aqui. Inclusive, esse aqui está com problema, galera. Está sem a polia. Eu vou mostrar o que está com a polia aqui para vocês, tá? Esse aqui está melhor de ver, galera. Ele tinha três problemas. O primeiro era nessa polia aqui, ó. Essa polia costumava quebrar aqui ao redor desses encaixezinhos aqui, tá? E até essas esferas começavam a cair. Então, quando você colocava o CD aqui, né? Ele não segurava direito, começava a raspar, começava a arranhar e você perdia seus jogos, tá? Então, esse era o primeiro defeito que dava problema aqui no leitor. O segundo problema, galera, era o leitor cansado, tá? Muitas locadoras tinham problema aí que colocavam o leitor, o jogo, e o leitor não lia porque ele se desgastava bem rápido, tá? Outro problema que dava, galera, muito problema mesmo, era no problema dos mecanismos aqui dentro, tá? Esses mecanismos aqui, ó, que fazem esse leitor correr para um lado e para o outro, ele também se desgastava bastante. Inclusive, tinha o mito de colocar o videogame de cabeça para baixo, tá? Muitas locadoras, muita gente colocava o videogame de cabeça para baixo, só que na minha não funcionava. Eu descobri que em vez de colocar para baixo o console, galera, você colocaria ele assim. Por quê? Porque ajudava a engrenagem dele que estava desgastada a descer, galera. Ele tinha força para subir, mas não tinha força para descer. Então, quando você colocava ele de lado assim, ó, o videogame começava a ler e durava mais tempo, tá? Lendo os jogos. Então, muita gente também em casa começou a ter esses problemas e, como o custo de consertar era muito alto, galera, começaram a voltar para as locadoras. Por isso que eu falo que era o início e também quase foi o fim das locadoras, o PlayStation 1, tá? Com a chegada aí do PlayStation 2 também, isso aí já é outra história. Muita gente também começou a voltar para as locadoras, teve o Bomba Pad. Isso aí vai ficar para outra história, galera. Mas vocês, o que acham do PlayStation 1 nas locadoras? Você já teve a curiosidade de ir numa locadora jogar PlayStation 1? Inclusive, galera, nós temos o PlayStation 1 instalado aqui na nossa locadora, que a galera, quando vem aqui e quiser jogar, tem o PlayStation 1 para jogar no videogame original, numa TV de tubo, galera. Então, essa é a história do PlayStation 1 aqui na locadora, que quase acabou, quase foi o fim das locadoras. Porém, um mísero defeitozinho, galera. Tanto foi ruim para as locadoras, quanto foi bom também, porque quando começou a quebrar os videogame dos clientes, a galera não estava conseguindo consertar e migrava novamente para as locadoras. Como era um negócio da gente nas locadoras, a gente tinha o dever de consertar os consoles. Então, eu mandava consertar. Depois, eu aprendi a consertar, galera. Eu mesmo consertava. E foi nessa época que eu aprendi a mexer muito em videogame, tá? E fazer esse tipo de conceito. Então, é isso, galera. Isso é a história aí do PlayStation 1. Deixa a sua história aí com o PlayStation 1 aqui na descrição, que a gente vai responder todo mundo. Valeu, galera. Bem-vindos ao canal do Hiro. Fui, valeu. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.